Você tem um celular que não possui a função MHL, também não possui conexão micro HDMI para criar uma conexão HDMI e espelhar na TV, e gostaria de conectar seu aparelho na TV para fazer uma TV Box, uma TV Smart, de forma que não houvesse delay entre a tela do celular e a TV? Nós compramos o cabo LD29 e vamos ver aí se dá para espelhar a tela de qualquer aparelho na TV. Vamos lá? Já deixa o seu like aí para dar aquela força para o canal, se inscreve aí em todos os canais fazendo arte, e se você quiser e puder apoiar o canal Fazendo Arte, a opção de membros já está disponível, inclusive eu quero agradecer aí o pessoal que já se tornou membro do canal, valeu aí pelo apoio. Pessoal, já vamos começar aqui abrindo a embalagem, vocês já acompanham bastante aí o canal, né, já sabem do que a gente está falando, que é espelhar a tela do celular na TV, os vídeos estão aí na descrição, primeiro comentário fixado, acabou de chegar aqui a nossa encomenda. E está aqui o nosso cabo LD29 para conectar celular V8, plug lightning do iPhone, tipo C, ó, lightning, micro USB e tipo C. Está dizendo aqui que é plug and play, mas acho que tem que baixar o aplicativo, scan QR Code para upgrade. Eu achava até que era conexão direta, se bem que aqui está dizendo que é plug and play, plug and play é pro Gozo, né. Vamos ver se funciona assim, vendo aqui a parte de trás, iPhone, iPad, sexta geração, é isso aí, vamos abrir aqui a embalagem. E a gente já postou vários vídeos aí, espelhando o celular na TV, por sinal, screen share, os vídeos estão todos na descrição e primeiro comentário fixado. Porém, esse cabo aqui, a diferença é que ele não vai ter delay, né, aparentemente, pelo menos pelo que eu pesquisei aqui. Pronto, removido, caixa bonita, velho, a embalagem bem bacana, vamos ver o que tem aqui na lateral. Suporta Android 5.0, iOS 8.0, a Bovo Sistemas, é o que que é isso aqui, esqueci essa palavra. Quando a gente não sabe, né, utilizamos o que? Google Tradutor. Vamos tocar aqui em câmera, continuar, permitir, quando você não souber o significado de uma palavra, ó, só apontar aqui, mal foco aqui, é, sistema acima, sistema superior. Desligou aqui, justamente o celular que eu ia usar pra testar, eu vou até colocar pra carregar aqui, mas é isso aí, vamos ver o que mais que tem aqui. Será que isso aqui é a distância? 2 metros até 1080p, power charge, carrega o celular enquanto tá conectado. Pessoal fala que não é interessante carregar o celular enquanto tá conectado, mas ele tem essa função. Se bem que não teria lógica, né, conectar o celular e o celular descarregar no meio da utilização. Tem que carregar, já que ele vai tá usando o processador e tal, vai gastar a bateria. Então é isso aí, vamos abrir aqui, pra ver o que que tem aqui dentro. Deixa o manual todo em chinês aqui, dá pra ler nada. Pra usar o tradutor também, né, chinês, japonês, não sei. Tá falando aqui da... Ah, tem inglês aqui embaixo. Três portas, né, beleza, depois a gente vê aqui. Vamos ver agora o nosso cabo, olha só. Cara, bonito, velho, olha. Ótima qualidade, aparentemente, hein. Modelo P8+, 2K, 60 Hz, conexão HDMI. Olha só como que ele é aqui. A estrutura aqui parece ser muito boa, da hora mesmo. Aí aqui tem as pontas que a gente troca. Ou usa essa, ou usa Lightning, ou usa tipo C. Me surpreendi aqui com a qualidade, viu. Ultimamente tem comprado umas coisinhas ruins aí. Mas esse aqui, cara, de alta qualidade. Vou jogar aqui, ver se dá, olha. Caixa certinho. Dá pra usar até esses adaptadores aqui pra outras coisas. Vamos ver. Porque se eu usar em um carregador, se eu quiser cortar aqui, ó. Posso cortar e usar conversor aqui de V8. Adaptador, na verdade, né. V8 pra tipo C. Ou então V8 pra Lightning. Beleza, vou deixar o celular carregando aqui. Que acabou desligando. Que é o celular que eu vou usar pra testar. Então já já a gente testa. O cabo deve ter quantos metros aqui. Pegando aqui. A ponta que vai no carregador. Porque a gente tem que conectar no carregador. Tem um metro. Cerca de um metro. Dois metros. É isso mesmo. Aí tem mais um aqui. Deixa eu ver. Puxou até aqui. Isso mesmo. Dois metros. Inclusive, vamos testar direto. Ele tá descarregado. Então vamos colocar pra carregar. Enquanto vai testando a utilização. Vou deixar plugado aqui. Vamos lá na TV. E vamos ver se ele vai reconhecer já direto. Se bem que eu vi o pessoal comentando que precisa de um aplicativo. Mas aqui tá dizendo que é plug and play, né? Então vamos testar lá. Ver o que vai dar. Pessoal, estamos aqui na TV da sala. Tenho aqui um HDMI conectado. Vamos conectar aqui o nosso conversor. LD29. Conectar tem que ser assim. Beleza. Pode usar até essa porta USB aqui, né? Mas vou usar um carregador. Como referência aí eu tô usando esse carregador aqui. Tem três portas USB. Vou conectar nessa aqui. Aí. Deve funcionar, né? Já ligou aqui o celular. Sinal que tá fazendo o que promete. Que é carregar enquanto o aparelho conversor tá ligado. Então vamos esperar ele ligar. Enquanto isso já vou deixar a TV funcionando aqui. Aqui na TV nós temos que mudar pro HDMI. Olha, ele tá aqui no HDMI 2. Nós vamos mudar aqui pro 1. Deixa eu navegar aqui. Aqui ó. HDMI 1. Pronto. Olha só, cara. Que interessante. Então pra você saber se o seu tá bom. Ligou na tomada já tem que dar um sinal assim ó. Aí você já sabe se ele já tá no esquema. Conectei aqui o celular pra gente ver o tradutor. Ligando aqui o celular. Olha só o que apareceu aqui ó. Eu ia usar aqui o tradutor, mas ele já apareceu uma mensagem. Nenhum app instalado. Vamos testando aqui. Eu vou tocar visualizar. Pra ver o que que acontece. Permitir. Deixa eu ver. Permitir é. Vamos permitir aqui. Baixar ó. Tem que baixar o aplicativo mesmo. É porque ele já faz pra você ó. Interessante. Ou talvez. Eu acho que a gente escaneia o QR Code aqui. Caso não apareça essa mensagem. Legal que realmente ele carrega o celular mesmo. Tô aqui com o Moto G4 Play. Acho que eu tô no modo avião aqui. Virar aqui do modo avião. Ó. Já apareceu aqui ó. Ele baixou. Configurações. Ah. Tem que permitir. Permitir fonte desconhecida. Ele baixa por fora o aplicativo. Quer instalar? Já pergunta direto. Drone Screen. Drone Screen. Instalar assim mesmo. Vamos vendo aqui. Eu não usei ainda esse aparelho né. Esse conversor. Vamos ver. Se ele já vai direto mesmo. Permitir. Sempre permitir. Ó. Ele já deixa no esquema. Pra toda vez que eu conectar o cabo. Ele já ir direto né. Vamos ver. Ok. Iniciar agora. Exposição de informações confidenciais durante transmissão. Vou colocar aqui. Iniciar agora. Permitir durante o uso do AVP. Permitir que eu acesse o local. Permitir aqui. Permitir acesso a arquivos. Fotos. Vou permitir também. Vamos vendo aqui o funcionamento. É bom você ver o manual né. Vamos ver se é que é aqui. Eu cheguei a ver um tutorial. Mas era totalmente diferente. Aqui ele tá mostrando o device conectado. Aguarde. Ó. Device conectado. Aparelho conectado. Mas não tá espelhando. O que é que tem que fazer aqui. Vou colocar aqui aguardar. Lembrando que esse aparelho aqui tá com custom ROM. Tá com Android 10 ou E11. A gente instalou aí nos outros vídeos. Mas não tá mexendo nada aqui não velho. É. Funcionando tá né. Só não tá transmitindo ali. Como que muda isso aqui. Na verdade eu vou tentar aqui. E a gente já volta com ele funcionando. Que eu vou descobrir aqui como é que faz a conexão. Fiz aqui com vocês. Mas parou aqui nesse ponto. Ah. Permitir aqui ó. Beleza. Será que é por causa da resolução. Ah. Entendeu ó. É por causa da resolução. Olha lá. Vixe. Tem um atraso velho. Olha isso. Ih. Já não curti hein. Se a intenção era justamente o delay. Ó. Por que será hein. Será que a fonte que eu usei aqui não é boa. Carregador. Primeira impressão aqui já não. Às vezes pode ser alguma configuração. Pode ser o celular também. Mas aqui tinha que tá. Conexão por cabo desse jeito. Os tutoriais que eu vi. O pessoal sempre conseguia usar de boa. Mas aqui eu já não curti muito não. Se foi isso mesmo. Vamos ver aqui. Às vezes pode ser alguma coisa que eu tô fazendo errado aqui. Testar várias configurações aqui. Vou tentar descobrir por que desse delay tanto aqui. Pessoal. Esquece aí o que eu falei em relação ao desempenho. Acho que era um problema no celular. Tô testando agora no Moto G6. Pra sincronizar aqui o controle. Sincronizou. Meu. Realmente muito bacana. Resposta. Vamos ver. Eu vou. Resume aqui. Peraí. O volume tá alto aqui. Abaixei aqui um pouco o volume. Resposta. Cara. Meu. Assim. Eu quase não vejo o delay. Talvez lá no outro momento. Só não tô conseguindo controlar o carro aqui. Não sei se é eu que sou ruim. Gente. Fui preso. Tô testando aqui com outro celular. Tô meio limitado aqui pra gravação. Mas só mostrando aí que tá bem de boa. Aí começa. Será que esse balançado aqui é o delay? Porque não tô conseguindo controlar o carro direito. Essa câmera que tá gravando agora é o LG K10, hein. Tanto que eu tô gravando rapidinho aqui. Porque já vai parar. Tem pouco espaço. Mas só pra gente ver aqui. Fazer vários testes. Mas esquece aí o que eu falei de desempenho. Aquilo ali pode ser problema no celular. No Moto G4. Que foi o primeiro que eu testei. Mas agora tá, meu, de boa. Assisti aqui. Enquanto eu tava almoçando aqui. Eu fui assistindo nele. Muito bom mesmo. O LD29. E beleza. Só um teste rápido aqui. A gravação vai já parar, ó. Vou tentar até ligar o flash aqui. Beleza. Vou desplugar. Ó, desconectou. Ele tá com a folga aqui. Aí agora pra conectar de novo. Às vezes ele falha. Mas aqui é meu celular, ó. Apareceu o aparelho não conectado. Desconecta aqui de novo. A gente tá acabando o espaço do celular aqui. Mas só um trechinho aqui. Só pra gente ver o funcionamento. Ó, deu o aparelho não conectado. Inclusive eu vou testar aqui no LG K10 também. É o que eu tô gravando agora. Mas perfeito aqui, ó. Tudo certo. Então como eu falei. Realmente tem um desempenho bacana. Provavelmente era no outro celular o problema. Mas bem legal mesmo. Pessoal, trocamos de celular aqui. Agora testando no LG K10. Mesmo esquema, né. Conectou o cabo. Ele já vai pedir pra você fazer o download do aplicativo. Você baixa, instala. E já tá funcionando aqui. Quando ele começa a funcionar. Ele escurece a tela. Porque você vai visualizar pela tela da TV, né. Não tem necessidade de ficar aceso aqui. Automaticamente. Ele vai abaixar o brilho. Porém, realmente tem um ponto muito importante. Vou aumentar o brilho aqui, ó. Que é justamente o aparelho. No primeiro teste que a gente fez lá no Moto G4. A lentidão, o delay. Era por causa justamente do aparelho, ó. Tô aqui no LG K10. A mesma coisa. Olha a demora. Vamos visualizar aqui na tela. Pra gente ver o tempo de resposta. Mas funciona até que legal, viu. Ativar aqui o cronômetro. Olha o tempo de resposta, ó. 20, 21. Aqui é bem demorado, hein. Já no Moto G6, que tem um processador melhor. O desempenho foi melhor também. Mas o cabo é legal sim. Gostei aqui. Primeira impressão, achei que era ele. Mas tem muito a ver com o seu aparelho. O LG K10. Até pra referência aí de Android. Qual que funciona, tal. Vamos aqui em sobre o telefone. Informações de software. É isso mesmo. Aqui em informações de software. Android 6. Mas realmente tem um delay, hein. Um grande delay. Então é isso aí, pessoal. Realmente o cabo aqui é interessante. Eu compraria novamente. Mas pra usar em um aparelho melhorzinho aí, né. Porque esses aqui. Moto G4. E o Moto G4 aqui tá com Android. Deixa eu conectar ele aqui já. Já pediu pra iniciar. Vamos ver se vai direto. Iniciar agora. Que a gente já instalou o aplicativo. Vai direto. Interessante. Vamos até ver aqui, ó. Fazer mais um teste. Tirar aqui. Digamos que eu fosse trocar de aparelho. Peguei aqui o LG K10 novamente. Vamos ver. Conectei. Ele já aparece conectado ali e tal. Aí vamos ver aqui. Desbloqueou. E pedi uma permissão aqui. Vou ver. Permitir. Deixa eu ver se vai direto. Peraí que apareceu aqui. Ah, pode colocar aqui. Usar por padrão, né. Aí toda vez que você ligar ele já vai. Deixa eu ver se é isso. Não mostrar novamente. Dá pra começar. É isso mesmo, ó. Se você deixar assim por padrão. Que eu devo ter feito no Moto G4. Ele já espelha na hora. É, parece que melhorou um pouco, ó. Vamos ver. Mas o delay é bem... Assim, a gente consegue ver bem mais. Se você vai usar pra jogar, eu acho que é pior do que pra assistir. Pra assistir vai mais de boa. Vamos até ver aqui. Estamos aqui no canal fazendo o Art 10. É, aqui... Depois que instalou... Não, é... Ah, sei lá. Oh, peraí, ó. Ó, olha só. Tem um delayzão, cara. Tem essa questão do delay. E também... Se você for ficar usando o celular assim, ó. Mexendo. O cabo tem que tá bom. Igual esse aqui, ó. Posso movimentar e tal. Não desconecta, ó. Movimentando aí. Se tiver igual o Moto G6. Que é o que eu tô gravando agora. O plug dele aqui tá meio ruim. Se mexeu aqui, já desconecta. Esse aqui não. Vamos colocar um vídeo aqui do canal pra rodar. Colocar esse aqui instalando, ó. Tem um quadriculado também. Tá vendo lá, ó. Aqui, ó. Coisa que no outro não tem. Tá vendo aqui que as letras tão tudo... Ó, o tempo aqui, ó. Todo torto. Tem um zerrinho aí. Mas eu só percebi aqui em celulares mais fracos. Tipo o LG K10. O Moto G4 Play. Voltou ao normal. Ó, quadriculado aqui. Só pra você não acabar comprando, esperando uma coisa, né. E acabar com a experiência ruim aí. Por causa do seu aparelho. Porque, como eu falei, no Moto G6, cara, perfeito assim. Se eu tivesse só essa opção pra espelhar o celular na TV, eu compraria tranquilamente. Cadê? Vou colocar um... Esse aqui instalando o firmware. O que acontece se a gente grava no sistema uma firmware, uma ronde, um celular, de um tablet, de uma TV Box, qualquer aparelho que seja possível fazer... Não vira. O som aqui tá só no celular. Não consegui fazer o som sair na TV. Depois eu vou ver direitinho. Como é que vira aqui? Cara, mas o delay é muito grande. E aparece muito granulado também. Olha isso. Olha isso, ó. Todo quadriculado, ó. Granulado aqui, ó. E em relação a bateria, pessoal. No meu caso aqui, ele não carregou. Eu não sei se é por causa do carregador que eu tô utilizando. Mas, por exemplo, esse aqui tá em 50%. Ele mantém o 50%. Comigo não subiu a carga. Mas eu acho que é por causa do carregador. Olha o tempo de resposta aí, ó. Bem atrasado mesmo. Eu quero mandar um salve especial aqui pro membro super do canal, que é o Gabriel Monteiro. Se você também quiser se tornar membro, apoiar o canal aí, a opção de membro já está disponível. Se você quiser também apoiar com Valeu Demais, todo apoio é bem-vindo. Claro, só se você puder mesmo. Ou se você não puder, só o seu like já me ajuda bastante. E é isso aí, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Como eu sempre falei, a gente não sabe tudo, mas vamos aprendendo e compartilhando. Inclusive, vocês me ajudam bastante com os comentários. Leio bastante os comentários e aprendo muito. Valeu mesmo. Pessoal, e concluindo aqui o vídeo em relação a esse cabo LD29. Como eu falei na primeira impressão, eu já achei ele bem ruim. Porém, era o celular, né? O celular que tava deixando ele lento. Quando eu testei no outro celular, cara, o desempenho bem legal no Moto G6. Acredito, quanto mais potente o celular for, melhor ele vai fazer a transferência aí. O cabo realmente cumpre o que promete. Eu queria ver ele funcionando pra ver se o desempenho é legal. Gostei muito aqui. Praticamente não tem delay no Moto G6. Mas não é tão instantâneo assim também, não. Como eu falei, eu acho que quanto mais potente o celular for, menos delay, né? Testamos aqui só o micro USB e o tipo C. Porque eu não tenho iPhone, nada que utilize essa ponta aqui, Lightning. Porém, deve funcionar da mesma forma, né? Vou plugar aqui. Legal, cara. Esse aqui gostei bastante. Vou testar aqui em outros aparelhos. Porque assim, eu acho que a melhor experiência é a utilização no dia a dia. Vou testar aqui com alguns jogos e tal. Inclusive, como esse vídeo aqui era mais pra mostrar o conversor mesmo, eu vou deixar aí na descrição o link do canal 2. Faz tempo que eu não posto nada lá, tá paradão. Eu vou postar jogando alguma coisa lá com esse cabo. Conectar o controle, se bem que esse aqui já não daria. Não daria certo. Porque esse aqui a gente precisa conectar no celular. E como ele já vai ficar ocupado com esse cabo, não tem como conectar outra coisa. Pelo que eu percebi aqui. Então vamos testando aí. Mesmo assim, com esse joystick aqui ípega, foi só fazer isso. Segurou aqui, ele conecta no celular. Se bem que tá gravando aqui, acho que não vai conectar. Não vai conectar aqui, eu acho que é porque tá gravando. Mas beleza. Conectou, já funcionou direitinho. Até joguei um pouco com ele aqui. Porém, eu vou postar lá no canal 2 um vídeo bem de teste mesmo. Eu jogando aqui, né? Que aquele canal eu criei justamente pra quando eu estiver jogando. Deixar a câmera gravando e compartilhar aí pra quem gosta de gameplay e tal. Já que eu tô jogando, já deixo gravando e compartilho aí. Mas é isso aí, cara. Cabo satisfatório. Gostei bastante. Porém, eu só recomendo pra quem espera um bom resultado, se você tiver um bom celular. Eu acredito, inclusive, que no Moto G6, o delay dele, assim, um pequeno delay, quase imperceptível, foi igual o do Sony Xperia S. Que é esse aqui. Só tá a placa dele aqui, né? Que é aquele celular que a gente postou aqui no canal. Vou deixar os vídeos dele aí fazendo TV Box caseira na descrição. Primeiro comentário fixado. Os cards aqui também. Só clicar aqui no canto que tem o card aí, pra você ver lá o vídeo, que esse aqui, ele já tem a própria saída micro HDMI, que a gente conecta aqui no celular. E já temos uma conexão HDMI direto pra TV. Muito bom isso daqui, mas não é todo celular que tem. Então, temos que recorrer a esse conversor aqui, que funciona praticamente da mesma forma. Percebi que ele tem praticamente o mesmo desempenho dessa conexão, desse celular aqui. Então, pode ter essa variação de acordo com o seu aparelho. E é isso aí. Logo mais eu vou fazer um outro vídeo, tentando fazer a TV Box, mas eu acho que não vai dar certo, pessoal. Porque quando ele ocupa a conexão do celular, não tem como conectar o OTG aqui, pelo jeito. OTG pra colocar hub e tal, pra criar portas USB. Mesmo assim, né, de qualquer forma dá pra você conectar um joystick sem fio, teclado, mouse sem fio aí. Se bem que o teclado e mouse precisa do dongo, né, que chama. Aquela pontinha que a gente conecta no OTG. Sei lá. A gente vai vendo aí nos próximos vídeos. Porém, o intuito desse vídeo aqui era fazer o unboxing e teste desse cabo, que realmente eu achei muito bacana. E pra finalizar o vídeo aqui, pessoal, eu tava testando o cabo aqui em outros aparelhos. Esse daqui foi o que a gente usou, o Moto G4. Esse tá com a tela quebrada, mas ele não precisa desse cabo, porque ele já tem aquela função Screen Mirror. Que a gente vai ver no próximo vídeo. Depois eu vou tentar conectar ele também, que é o Samsung S4. Esse daqui que é o Moto G2, só aparelho antigo aí, né. Moto G2 antigão. Ele tá com Android 6, eu acho. Deixa eu ver aqui. Porque no LG eu não consegui não, cara. Ele tá com Android sobre o dispositivo. Android 6, ó. Tem que funcionar. Porque é a partir do 5, né, como a gente viu aqui. Android 5 ou superior. Então no 6 tem que funcionar. O problema desse celular aqui é que ele tá com conector ruim. Conforme a gente falou em alguns vídeos aí. Ó, eu conecto aqui. Ele não mostra carregando, não acende. Porque quando conecta, ele já tem que acender, né, ó. Conectei. Porque ele já vai começar a carregar. Já acende. Porém esse aqui, ele não tá acendendo. Mas depois a gente vai trocar o conector dele aqui. Naquele esquema lá da TV Box. Opa, acendeu aqui, peraí. Vamos aproveitar o momento aqui. Peraí, peraí. Tentei pra caramba, ele não tava acendendo. Vamos ver se apagou. Ele apareceu o raio da bateria. Já ia conectar aqui. Peraí, já que ele quase funcionou. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar ele numa posição que funcione. Tentar encontrar a posição aqui que ele funcione. Ó lá, peraí, foi, ó. Apareceu o raio na bateria. Vamos marcar esse momento aqui. Porque não tinha conseguido fazer aparecer em momento algum. Vamos ver aqui. Sem mexer o aparelho, ó. Já apareceu. Vamos fazer o mesmo processo. Visualizar. Tá com Wi-Fi já, né. Só aceitar aqui. Aceita aqui pra poder continuar. Não. Ih, apagou. Não, deixa quieto. Ele desconectou aqui, mas ele pediu permissão. Vou permitir aqui pra ver. Ó, ele já vai baixar o aplicativo. Ele já conseguiu uma pequena conexão. Opa, voltou aqui. Vou dar ok aqui porque ele já tinha começado a baixar. Ok. Ó, tá fazendo o download do aplicativo. Tá baixando. Tá com muito mau contato. Vamos esperar aqui rapidinho. Quando ele pisca assim é porque falhou. Tá vendo? Apagou. Não vai dar certo não. Opa, peraí. Se ele não ficar conectado não vai funcionar. Por mais que ele instale o aplicativo. Porque depende de uma conexão perfeita, né. A conexão tem que tá boa. Vamos ver se colocar o cabo assim. Puxar ele pro lado aqui. Vamos ver. É, pessoal. Deixa pra lá. Ele vai instalar aqui o aplicativo. Tá terminando já de baixar. Mas nem adianta se instalar se ele não tiver conexão. O raio da bateria sumiu. Então ele não tá conectado. Mas ele conseguiu até uma conexão aqui pra baixar o aplicativo. Ó lá. Agora foi. Já apareceu direto aqui, hein. Vamos ver se vai. Vou dar o OK aqui sem mexer no aparelho. Iniciar agora. Ele tá conectado, ó. O raio tá na bateria. Já apareceu aqui, ó. Aquele esquema de transmissão. Drone Screen. Tipo Screen Share. Tá conectado aqui. Já era pra tá aparecendo imagem. Ah, desconectou já o aparelho. Tá ruim aqui. Perdeu a conexão. Vou tentar mais uma vez. O aparelho tá bem ruim mesmo. Conector já era. Ah, mas mesmo sem estar aqui, ele tá conectado. Olha que interessante. Ele tá conectado mesmo sem estar com o cabo conectado. Tá mostrando lá o símbolo da transmissão. Só que pra concluir a transmissão, diferente desse aparelho aqui, ele aparece o símbolo igual esse de transmissão. E a gente não precisa de cabo, né. Ele transmite sem cabo. Nesse caso aqui precisa conectar. Vamos ver se vai agora. É, pessoal. Deixa pra lá. Não vai não. Mas ele teve uma pequena conexão aqui. Suficiente pra gente poder conectar e conseguir instalar o aplicativo. Mas agora não quer ir de jeito nenhum. Então eu vou testar aqui no LG. Que era o que eu tava falando aí, né. Que a gente conectou. Ele reconhece. Vamos ver se já aparece aqui. Olha, eu já instalei o aplicativo. Mas ele não aparece aquela mensagem. Pra fazer a transmissão. Mudei já aqui. E ativei aqui. Fiz tudo igualzinho. Igual eu fiz no outro. E não tá indo de forma alguma. Porque o outro aqui, ó. O Moto G4 que a gente tinha feito. Simplesmente conecta o cabo. Já mostra carregando. E vai aparecer a mensagem falando, né. Pra espelhar, ó. Pera aí. Olha lá. Apareceu. Aí a gente toca iniciar. E olha só. Já tá lá. Eu vi aqui que a peça tá esquentando muito, cara. Talvez isso também que cause a lentidão. Ó. Vamos ver aqui de novo. Aproveitando que eu reiniciei. Desconectei. Conectei aqui o HDMI. Atrás da TV. Vamos ver se agora vai, ó. Ligou. Vê se aparece a mensagem. Vou tentar aqui. Conectei. Ele vibrou aqui. Tá carregando. Mas não aparece a mensagem igual no outro. Vou desconectar aqui. Isso aqui, ó. Tá pegando fogo. Nossa, tá muito quente. Tá pegando fogo, cara. Desconectei do carregador. Que agora eu tô usando esse daqui. Eu troquei, ó. Tô usando esse daqui agora. Que é aquele que a gente mostrou nos outros vídeos. Que eu vou fazer uns testes aqui de carregamento. Pra mostrar nos próximos vídeos que a gente mexer com essa peça. Pra ver aí se tá carregando bacana. Porque ele só manteve a carga. Conectei aqui o carregador. Conectar aqui na TV de volta. Conectado. Ligou. Ó, não aparece a mensagem. Tá configurado igualzinho. Vibrou. Ele aparece aqui. Mesmo esquema dos outros, ó. Drug screen. É, eu acho que não vai funcionar nesse aqui não, hein. Então, mesmo ele sendo Android compatível, não quer funcionar aqui. De repente você tem um aparelho com Android 5 e acha que vai funcionar. Você pode se deparar com essa situação aí. Ó, aqui em configurações. A gente vem aqui em geral. Sobre o telefone. Comum. A gente vem aqui em informações sobre o software. E aqui nós temos a versão do Android 5.0.1. Então teria que funcionar, né. Já que aqui na embalagem diz que suporta 5.0 ou superior. Qualquer informação a mais sobre esse conversor aqui, eu vou colocando na descrição. Primeiro comentário fixado. Na postagem complementar. Se você também tem um desse aqui, deixa aí nos comentários. Inclusive, como que eu faço pro som sair no HDMI aqui, né. Que não sai o som. Só saiu a imagem. O som eu tive que usar do celular mesmo. Porém, foi só o teste inicial aqui. Que eu acabei de comprar. Queria compartilhar aqui com vocês. Estava bem curioso pra ver o funcionamento. E gostei bastante. Então, qualquer informação complementar, eu vou colocando na descrição. Primeiro comentário fixado. E na postagem complementar. Também na aba comunidade. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra dar aquela força pro canal. Se inscreve aí em todos os canais Fazendo Arte. Se você puder e quiser apoiar o canal Fazendo Arte. A opção de membros e Valeu Demais já estão disponíveis. Também estamos postando enquetes, imagens, respondendo comentários na aba comunidade. Tem também esses vídeos aqui com mais dicas. Recomendado pra você que curte o canal Fazendo Arte. E é isso aí. Brigadão por ter assistido aí a nós. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.